Cuidado Galo, tem um Zé Meningite aí. Tem um Zé Meningite atrás de você. Beleza. Pô, esse... A explosão dele podia matar os zumbis, né? É, então. Danuzinho pro lateral não ia fazer mal, né, pra gente. Beleza, tem mais coisa aqui? Será? Ah, aqui comigo não tem mais nada, nem na rua. Isso, mano. Cara, eu tenho que fazer fundação, tipo, um monte de fundação na frente desse prédio, mano. Mano, eu vou organizar, eu vou organizar isso daqui. Tem alguém lá em cima? Tá ligado? Eu acho que não. Eu não. Não deu certo essa parada aqui, tentou fazer ali. Pô, mas segurou a onda, hein, velho. Não, segurou, mas tá errado aqui, tá ligado? Ah, sim, porque deveria subir, deveria entrar pro outro lado, né? Tá vindo pro lugar que não é pra vir, pô. E já não é, acho que é a segunda ou terceira onda que vem pelo lado errado. Pô, Gal, analgésia que você faz, você compra... Comprar com as moedinhas na farmácia dele. Ó, tá vindo mais, tá vindo mais aqui. Ah, é dois, é dois. Eu vou organizar isso aqui que tá... As balizas tá legal ali, elas vêm destruindo tudo, velho. Nossa, tem mais zumbi vindo. Tem muitos zumbi vindo. Só tomei uma balistada aqui, né? Nossa, os zumbis vieram, velho. Pênalti. Seguraram nada. Nossa, olha o tiro que eu tomei de balista. Essas balistas é assassina, velho. É, eu tô vendo. Mas elas tão na gente também. É, é por isso mesmo. Perdi meia life isso daqui. Cara, ela deu 600, 700 tiros, pô. O Luzinho vai pegar na gente. Tem alguém tentando quebrar uma porta de madeira aqui. É eles. Só que ele tá, tipo, muito forte. Aonde, 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 aonde? Aqui dentro, aqui dentro. Nossa, perdi meia life. Ah, pera. Ah. Tá lá dentro. Fala que vagabundo. Aqui, ó. Aí na janela. Pega. Tinha outro. Tinha. Ele tava com aquele machadão, sabe? Ele tava arrebentando essa porta. Não sei onde é que ele foi. Caramba. Acabou? Eu acho que ainda não, porque não coisou. Nossa, as coisas tá pegando fogo aqui. Ixi, repara, repara. Como é que repara o negócio pegando fogo? Martelo na mão. Aí você vai mirar com o P se você tiver galinha. Não, eu tenho aqui, ó. Eu fiz nesse. Beleza, ó, acabou. Matamos todos. Beleza. Vencemos. Chegou o momento ali que eu achei que ia... Não é essa tocha que tá fazendo pegar fogo, não? Não. Eu achei que a gente ia rodar uma hora ali, viu? Jogamos, hein, velho. Caralho. Jogamos fino, velho. Olha aí, Nelly. Vontade de mandar tomar, né, cara? Vontade de mandar tomar. Jogamos fino, pô. Olha lá, safe. Tem nada na base, moleque. Ó, Guinello, me vem com pedra. Luteia, faz alguma coisa agora. Eu tô indo pro mato agora. Alguma coisa. Justifica, tá ligado, velho? Peraí, peraí. Justifica. Agora é o momento crítico pra você se justificar, Guinello. Tá bom. Nossa, peraí, deixa eu desvaziar aqui, então. Ainda bem que você falou. Deixa eu ir de tralha aqui no loot, velho. Cara, justifica, ele é forte, né, velho? Justifica, velho. Ô, já saí pra caça aí que a Karen tá baixa, viu? Já... Tô fora da base. A gente guarda todas as tralhas aqui, velho. Tá, beleza, ó. Eles vão vir por aqui. Vão vir por aqui. Vai tá fechado, tá ligado? Ele tá absolutamente fechado aqui. Não tem como passar aqui. Beleza, eles não vão passar aqui. Acabou a história deles passando aqui. Correto? Beleza, a gente vai fortalecer. Tem a escadinha pra subir e a escadinha pra descer. Aqui... Cara, eles podem até entrar aqui. Mas a gente vai fechar isso daqui também, sabe? Fechar isso daqui também. Vamos fechar isso daqui. A gente não vai lá pro... Eles vão entrar cá. Pra base, já? Base militar, né? Direto? Mas já descobriu onde é? Cara, pra mim, segurou, porque essa base aqui tá uma piada, velho. Eu vou ajeitar essa base. Só preciso de um recurso, velho. Vamos farmar. Fui lá agora. Fui. Só partir, tá? Nem falei. Caraca, tem uma cama de luxo aqui na base. É, velho. Não é minha, não. Enquanto isso... Enquanto isso... Foi drama essa? Foi um draminha. Mas foi aquele drama que, tipo, no futuro vai dar ruim, velho. Eu achei que você fosse falar o contrário. Eu também. Foi aquele drama que nos ensinou pro futuro. Não, foi aquele drama que deu um sinal que a próxima vai cair. É isso aí, Lime. A próxima dá ruim? Tá, vamos chegar com... O que é o que mais tudo precisa? Não vou nem perguntar o que, né? Tudo. Tudo, Agnello. Mas, principalmente, pedra, tá ligado? Pedra, madeira... É, tora. Tora, pedra... Minério não precisa, velho. Precisa de bastante... Precisa de minério? É, coisa de construir, tá ligado? Pedra e madeira, velho. Tá. Vamos aqui, então. Aquele básico, né? Cadê aquelas toras, amor, que você tinha trazido? Tem uma no baú aí. E tem umas 30, pelo menos. E aí, Lime? Em mim, nada, pô. Pô, eu trouxe 90 tora, mano. Eu trouxe 96 tora. Pega aqui, né? Não me deu nada isso aí. Isso aqui fui eu, pô. Não me deu nada. 90 tora. Ninguém some com 90 tora, não, rapaziada. Tem tora aqui, ó. Aonde? Trouxe 96. Cadê aquinelo? Essas 90 aí, tá em algum lugar que não fui eu, não. Não, que peguei. Mas eu separei elas em 30. Ó, Guinello. Oi, Let. Pera eu aí, pô. Eu tô aqui, Let. Eu não fui em lugar nenhum, não. Eles tão causando zumbis aqui. Vamos lá. Vamos lá. Nossa. É, eu tô farmando aqui já, ó. Chega aí. Eu vou pegar um monte de madeira, mano. Até essas moleques vão querer mais. E pedra, velho. Calcar e pedra. Aprenda uma coisa. Nunca é suficiente. Nunca é muita madeira. Pegalho. Ó lá. Pode deixar, pode deixar. Let, mata esse gritador aqui. Mata. Tá causando. Nossa, meu jogo... Foi. Pronto. Mineirou, mineirou. Tem um vindo atrás. Nossa, acabou. Meu jogo tá todo pixelado, velho. Tem as configurações. Ih, vem um com maleta. Vem um com maleta. E se explode. Cuidado, Let. Cuidado, Let. Eu vou correr, eu vou correr. Só vaza, só vaza. Ele não dá. Se eu matar, eu explodo também. Tem que fazer ele parar de correr. Nossa, não dá. Aqui tá feito, beleza. Puta, eu tô sem arco, velho. É. Nossa, ele corre muito, Agnello. Ele é rapidão. Eu tô tentando chegar no consigo. Agnello! Não, não, não. Eu tenho que fazer, Let. Aqui acabou. Ué. Agnello! Não, não, não tem let. Me ajuda! Eu vou dar nele aqui. Pera aí. Lembrem-se. Eu tô atrás da pedra, mano. Faz o outro. Quem corre, não morre. Quem corre, não morre. Lembrem-se. Quem corre, não morre. Esse é o grande ensinamento desse jogo. Fica corrida aqui em círculo. Quem corre, não morre. Ah, a gente vai ajeitar isso aqui. Ah, eu tô fazendo a construção da base, velho. Não precisa mexer pra não dar merda. Eu vou pro outro lado. Tenta subir a montanha, Let. Eles dão uma bugada. É, eu vou pro outro lado. Não vou fazer de... Ah, mas tem vários aqui. Não vou fazer porta. Uns ficaram. É, que são os outros 30 que estão atrás de mim. Ué. Tá lagado? Acho que lagou. Deu, deu uma lagada. Ah, pô. Aqui tá tudo... Vem, vem, Let. Vem. Beleza. Agora eu vou correr pra muito longe daqui. Ah, vai explodir. Ah, vai explodir. Explodiu. Matei, Let. Foi pro saco, já. Meu Deus. Agnello. Não, eu tô... Aqui tá até esquisito aqui. Tem muitos zumbis aqui comigo agora. Mas como eles correm tanto? Eu segurei metade aqui, Let. Ah, velho. Eu vou subir aqui. Ainda não morre, velho. Morreram. Pronto, ó. Foi o mateio mais difícil, que era o Explode Explode. Sim, sim, sim. Ele já ajudou. Pronto. Só tem um atrás de mim agora. Eu acho que a partir de agora, com isso daqui, vocês são especialistas, tá ligado? Mas eu acho que isso aqui que a gente fez, os zumbis só conseguem vir por ali, correto? Eles não conseguem mais vir aqui por trás, tá ligado? Não tem porque... A não ser que eles parem ali. Mas eu acho que não tem mais, velho. Consegue vir por aqui, tá ligado? Eu vou fechar aqui. Beleza, ó. Fechamos aqui. Vão destruir todas as paredes. Cara, eles não ficam muito na parede. A maioria não fica na parede, tá ligado? Pode ter um ou outro que vai ficar na parede. Pode ter, tá ligado? Pode ter um ou outro que vai tentar o negocinho, mas é a minoria. Líminha, como é que a gente tá de armadilha de bicho grande? É, tem quatro. Tá de boa porque o ruim é ficar abastecendo ela com carne pequena e com semente, velho. Mano, eu tava... Eu tava machadando uma árvore e ela sumiu. É, não é uma razão de esboca. É, tá bugada. Tem alguns lugares que tá meio bugada. Beleza, ó. Olha lá, sumiu. Tá, eu não tenho como passar aqui. Mas vê se vai pro seu inventário. Vê se aparece no direito e tem item indo pro seu inventário. Não. Às vezes é a região também. Eu acho que é coisa que você já... Que alguém já pegou, tá ligado? Alguém já quebrou essa região e tá bugada. Aqui já aconteceu muito isso também, ó lá. Acontecendo muito isso. É... Vamos ver se tem armadilha. Não, duas paredes na porta não precisa porque daqui a pouco a gente vai fazer o... Ah, então vou pra outro lado. Ela é de metal, tá ligado? Tem uma armadilha pra gente pegar. E... E carregar. Corte carne pequeno. Beleza. Carregamos, né? Gal, a pedra é a pequena ou é aquela maior que tem que minerar? É a pedra. A pedra é a maior mesmo. Não é aquela pequena, não. Tá. Acho que é pior que... Até agora. Fazer, velho. Cara, eu devia ter pego as configuração do Liminha quando ele tava aqui. O jogo dele é muito bonito. Ué, pega aí, ué. Na hora que o... Quem que foi? Acho que foi o Naki que pediu. Ele falou, não vou passar. Ué? Egoizinha. Egoizinha. Que que é essa? Que que é isso? Que graça. Escondendo CFG de Night of the Dead. Que que é essa, cara? Que graça, cara. Eu nem joguei com o Naki hoje. Não foi hoje. Foi quando vocês dois estavam aqui em casa. É. Vai querer ou não vai querer? Eu quero. Já tá aí nos gráficos abertos? Já. Fala aí. Peraí que tá vindo zumbi aqui. Deixa eu te matar. Beleza. Ó. Ó. É... Ó. Calma. Gráficos API. É o segundo. Gráficos API. Não, não. Pera. Configuração da textura. É isso? Não. Dá uma... Tá. Vamos começar com configuração da textura. Alto. Tá. Anti-aliasing. Como é que tá teu anti-aliasing? Não vai anotando aí, rapaziada. Deixa alto. Tá. Técnica de anti-seleamento. U-T-A-A-A. Sim. Qualidade. Tá. Desligado. Tá. E o resto alto, muito alto. O resto no máximo. Bem avançado essa configuração, né? Bem difícil. Ué, tem todo... Aquele anti-aliasing ali é importante, mano. É, o serreleamento, né? Nossa, ficou muito diferente. É, então. Esse anti-aliasing tava no médio teu aí, tudo cagado, mano. Tô cagado. Aí, ó. Caraca. Ó. Fala, Duelininha. Agora virou outro jogo, né? Madeira cortada. Ficou muito bom. Obrigada, Liminha. De nada. Esse jogo é bom, cara. Esse jogo não é brincadeira, velho. Beleza. Nossa, até desbugou o meu jogo. Diminha, tem tora pra me dar? Eu tô pegando um monte. Ah. Eu também, mas o cara tá tudo desmatado aqui já, velho. Cara, eu vou precisar... Vamos precisar aqui, cara. Não tá fácil, velho. Eu só volto à noite da base cheio, com inventário cheio. Mas aí, você vai pegar tora ou galho? Tudo. Porque a gente pode se dividir. É porque quando você pega tora, ele já pega galho também, né? Ah, tá. Achei que o galho era na... É, dá pra ir, tipo, vai fazendo. Vai pegando também os... Tá. Cara, o Grandão não vai passar aqui, né? Que raiva dos bagulhos que já foram pegos aqui. Será que o Grandão vai passar aqui? Isso aí é pá, é. Isso aí é pá, é. E é na última marretada, tá ligado? Não é que é na primeira. Vem mais aqui pra cima. Aqui tem um monte. É, eu tô vindo aqui pra esquerda, aqui, ó. Eu acho que a gente não veio. A gente vai ter que demolir isso aqui. Aqui em cima. Aí, ó. Veio uma máquina de armadilha, que é o mais importante veio, velho. Não tem erro, não. Cara, aqui ele passa, né? Aqui ele passa, né? Aqui ele passa. Aqui ele passa, não passa? Vai ter que passar, velho. Vai passar, velho. E passa, velho. Acho que o Grandão não passa, velho. Esse daqui eu vou deixar. Deixar. Aí a gente... Vamos fazer... Curador. Tábua de madeira. Ah, velho. Vocês têm Thora aí? Tem o quê? Thora. Thora não. Tenho. É, mas vocês não estão perto da base, né? Eu posso levar aí. Quantas Thora você tem? 30. E 3. Legal. Não. É, tenho. Tenho 33. Quer que leve? Eu quero. Tô indo. É, tem que ajeitar esse final. Vamos começar do começo, velho. Vamos começar do começo, que vai... Ser o melhor jeito. Cuidado. Isso aqui tá legal. Beleza, cara. Isso aqui tá legal. Eu acho que tá... Tamo... Tamo indo, velho. Tem no baú? Eu vou dar uma olhada. Falar que tem no baú é isso, né? 60 no baú. Pô, nem precisa vir pra base. Falar que tem 60 no baú aqui. Eu já tô aqui e agora você vai pegar. Pô, pode deixar aqui como... Qual foi? Qual foi? Não precisa mais? Não, não. Não, não. Era voltar só pra isso, tá ligado? Tá bom. Mas precisa... Tô lutando contra jacaré aqui pra pegar as Thora, velho. O bicho tá pegando aqui, velho. Tá mais aqui. Ele não é louco. Ele não é louco. Ele vai usar essa Thora, velho. Beleza, cara. O estudo, velho. O estudo, a gente cagou alguma coisa. E a gente perdeu porque a gente tá com mil páginas. E a gente foi perdendo as coisas aqui. O porteiro não foi. Construtor. Taxa de retorno de emolição. Tem que dar umas paradas mais rápidas, né? Pra dar mais madeira lá, que nem aquela picareta lá, velho. Mecânico, mestre, não. Me... Vamos precisar. Eu tinha que ser... Capitão. Soldado, né, então. Beleza, eu não vou usar essas coisas, não, velho. Médico. Cheguei. Espera. Deixa na primeira ali. Onde? No primeiro baú ali, aquele grande. Eu... Tchau. Mais energia ao atacar, força do pulo, beleza, menos barulho por cinquentinha vai, essas penas aqui, deixa eu deixar aqui, beleza, é isso. Onde você deixou a Tora? Aqui. 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 Claro, é mais fácil esse deixar os baús de um perto do outro. Tem que organizar, eu vou organizar essa base aí. Tem setenta e cinco folhas, amor. Eu acabei de pôr aqui, folha. Você pegou? Aqui, ó, 75 Aquela branca, você tem? Que você não tá usando? Folha branca? Não, a do zumbi, mas não precisa não, não precisa não Eu vou, tem aqui uma Ah, tá, folha, não, não tenho Ah, é, essa daí você vai precisar Folha de papel Tá Cara, eu tô contando que isso aqui vai ser agudo Beleza Não sei se eu vou passar aqui O Magnelo vai trazer as pedras depois, né? Isso Pedra e As toras e Tudo junto Obrigado Liminha, deu um up aqui na sua plantação Tava feia, viu? É As armadilhas estavam todas usadas já Ah, que tem um crocodilo muito pá com coelho aqui, velho Mano, onde que ia achar argila, rapaz? É muito engraçado isso Onde que ia achar argila, velho? Cara O Nack pescou pra achar argila, velho? Não é possível, velho A argila acha no... No lago? Cara, eu tô doido, eu precisava muito achar argila, velho Eu não sei o Nack, ele achou, foi o único que achou até agora Na pesca vocês conseguem, viu? É É, então É que eu não fiz nada de pesca ainda O que tá faltando agora? A gente fez as máquinas A gente fez o negócio ali Hora 15 Ô Liminha, eu vou deixar uma corte de carne pequena aqui pra você, tá? Tá, deixa nesse baú aí aqui de coisa de animal Tá, deixa nesse baú aí Tá, deixa nesse baú aí Deixei tudo aqui que eu vou fazer Beleza Olha que o jacaré veio, fodeu Onde que eu acho o kit de reparo? Tem que fazer Você faz na maquininha, na primeira mesa ali de cima Ah, tá Plástico Tecido Faz aqui Não sei, né? Deve ser pra farmar, depois eu faço Agnelo, pegou quantas horas aí já Já vou ver, Letty, que eu tô aqui num combate com zumbis aqui É, deixa eu ver aqui 3, 6, 91 Que isso, ó a briga, essa briga, essa é a briga boa Essa é a briga boa Humilhou, humilhou, humilhou Humilhou, humilhou, humilhou Não sei como a Letty vai deixar isso rolar, mas Ah, deixa ele com as coisas Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava Eles querem, eles querem, eles querem, eles querem lá Querem causar intriga, né? É, esquece isso aí Eu tô aqui cuidando da cultivação dos rios Tá toda porca Toda porca nada, isso aí tá Ful Liminha, tá cheio de bicho morto, as armadilhas tudo Não, nada a ver, acabei de sair daí, pô Aham E essas pedras aqui que eu tô levantando é o quê? Acabei de sair daí Aí é tudo pensado, Letty, é tudo calculado isso aí Isso aí é 100% Jesus Tá tudo automatizado 100% automatizado isso aí, velho Não tem, não tem ponto sem nóis Ele disse que ele masterizou isso aí, Letty Eu não sei se é verdade Isso aí Nem semente precisa mais direito Porque já tá dando a semente Mas tem que cuidar, tava cheio de bicho lá Beleza, ó Aqui a gente achou bastante página Mas eu faço isso, tô dando Joguinho é bom, né, velho Caralho Hora limite que cê quer receber, legal Que eu vou ficar até hora limite aqui, velho Não, então Ah, mas, cara Seria bom umas 20 horas, tá ligado? 20, então beleza 19, eu finalizo o expediente aqui Não, é, sai daí às 20, sai daí às 20 Tá louco Hora extra, Letty, se chama Hora extra Tô indo aí Farmar esses prédios é muito bom, meu Dá muito Os itens ali, né Dá Cabo de Pobre E dá muita bala, meu Nunca vi dar tanta bala Pênalti Beleza, 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 beleza Nossa, só que o inglês perdido aqui 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 Não dá Ainda não, tá faltando um livro Ainda não, tá faltando um livro Será que o inglês perdido aqui Será que dá esse livro, hein, velho Caralho Que história Que história Não tem no YouTube? Não tem no YouTube? Não tem no YouTube? Ah, gente Esses livros aí tá difícil, velho É que eu fui falar isso e o Limão falou que ia estar hackeando O Lauks não gosta O Lauks não gosta O Lauks não gosta É, nem fala isso Nem fala isso Ah O que me veio na cabeça O Lauks já tá pai, ele nem falou nada Ele já, na verdade, ele mutou É Ah, tô falando contado Tô falando contado Tô falando contado Helicóptero Helicóptero Tem muitos zumbis comigo aqui Spamou, velho Helicóptero, rapaziada Tão ouvindo? Helicóptero Você quer que faça o quê? Pode deixar comigo Deixa comigo É drop Helicóptero, deixa comigo Eu não peguei essa Ciência do beisebol Alguém precisa? Pega aí É bom que eu tô usando o taco aqui de mim Por favor Esse eu acho que eu chego primeiro, hein, Gal Moleque, é engraçado O helicóptero, ele vem a 60 hertz, né, velho? 60? 20, sei lá que porra é essa, velho Olha aí O helicóptero passou de mim, F O Gal já sabe onde é que vai E aqui acabou, velho Mano, existe um mundo que esse drop aí não é um rolê aleatório É tipo igual o Rust O Gal pega algum item, ele ativa e o drop vai direto pra ele, tá ligado? Como assim, cara? E já viu o Rust? O Rust você puxa o airdrop desse jeito, você é um... Não sei se ainda é assim hoje Mas você pegava um sinalizador e vinha, aí um servidor inteiro em cima de você Sério? Não, mano É tipo o PUBG e tal, né? Ela caiu em cima do Gal É, só que a emoção não é muito boa Já tá comigo aqui, né? Já tá com isso, nem ameacei, velho, tá vendo? Essa parte do Rust eu tenho saudade dele Tá vendo? Ele pega tudo que é bom de tudo que é jogo, velho Então você confirma, Gal? O que? Que ele junta tudo que é melhor Não, não Mas eu, tipo, só o drop, tá ligado? Só de ter o drop, ele já pega uma parte, tipo... Tem um drop E o que que vem nesse drop? Pode ficar com coisa É Aqueles itens que eu deixei lá, por exemplo, um... As armaduras ali, era coisa que veio no drop Eu não cheguei a ver essa parte É a coisa que é mais difícil de pegar, eu acho Encontrar normalmente Cara, esse prédio aqui é um dos melhores prédios do jogo, velho Esse sim, galera Tem oito andares de loot, velho Sério, velho Eu acho a parte de lootear desse jogo mais legal Não é legal? Aham Tô ficando o dia inteiro aqui looteando De quebra ainda tem... Porque é com loot que você faz as coisas daora Ah, então, e ainda tem tower defense E ainda tem um hutzinho nele Seria esse jogo um dos melhores do seu... Cara, a gente... A gente já decidiu lá, o que ele é o melhor, velho Perdão? Inclusive o Laux também tava ajudando nessa... Cara, a gente tem olho bom pra jogo A gente descobriu que esse jogo é bom quando ele não era nada Exatamente Não tinha nem cutscene Era muito bugado, né, velho Não tinha nem cutscene, velho E a gente já sabia, velho A gente deve ter sido um dos primeiros a zerar o beta, tá ligado? É A gente zerou o 1.1, tá ligado? 1.3 É A gente zerou esse jogo quando... Você zerava e era parabéns Você zerou Tipo, não tinha nada Ele merece um investimento maior, né? Pô, mas os caras aí... Compra ele, Agnello Fala com o Neymar ou o Inelo? Fala com a reunião dessa outro dia Fácil, né? Fala com o Neymar, velho Cara, eu já vou olhar aqui Aqui não é brincadeira não Inventário cheio Nossa Ó, bem nada, velho Nada Taxa de evasão Pedra pequena que não precisava, né? Pedra pequena que ficou pra trás Tá legal Ô, usina nuclear Full decepção, hein? Por quê? Ah, porque... Não tem loot Você espera um rolê maravilhoso e... Nada? Ah, fraco Não vou dizer nada, mas é... Ah... É meio fraco Nada demais, velho Agora pra experiência é legal Não, pega pra eles, mas não tem... Tipo, nem pra eles, velho Eu peguei 300 papéis, só de zumbi Tem coisa muito melhor na base, tá ligado? Coisa muito melhor na base Tem zumbis mais fortes, assim Tipo, o meningite e tal Ele... Como aquela expressão que você usa ali, minha? Hum Quando alguma coisa vem no automático? No cooldown Ele não vem no cooldown Pô, não lute a nada, nada, nada Nada? Nada Nada decente Pô, que abalda Fake, fake Tô falando Caralho, perfeito É foda Hum Ah 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 o cara tá cheio Tira o escudo da mão eu perco ele. Tira o escudo da mão eu perco ele. Boa, eu tenho uma pedaçaeta gente pra aumentar minha plantação aqui. Tá com tudo aqui Dilma, tá com tudo. Videira, semente. . . . 22 sementes. Nossa. Na fé. Pé. É que eu não quero voltar, eu quero ficar aqui Não, vou voltar Voltou Aí vai dar aquele bigode Ah, então voltou Estou voltando também Ah, vai ser uma surpresa essa noite aqui Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer, velho Bastante coisa Mudei o trajeto ali Mudei, eu tenho urso aqui Estou bem curioso Se eles forem para o muro e bater no muro, acabou Tá vendo? Tá vendo? Um de item aqui, não é brincadeira Deixar esses daqui Pessoal Deixar Cara, esse arco aqui é muito bom, velho Bem melhor do que o que eu estou Olha o Deliver Editor aí Fazer um arco, velho Você tem o projeto de fazer um arco melhor, Gal, ou não? Não dá Não, na verdade você cria, tá ligado? Você cria e vai aleatório Entendi O que que era projetinhos? Ok Amei o paio Mas é isso aí, velho Aí, ó Cadê? Aí, Gal, pega aqui Semente do Limas Vamos lá, contar de final 3, 6, 9 Gal, eu posso fazer mais uma armadilha aqui 205 toras, 205 toras Vamos ver o que eu faço aqui a armadilha Ai, minha Cara, será que eles não vão vir, Gal, por esse corredor, tipo, da direita aqui? Cara, eu fiz o rolê Gal, eu acho que eles vão vir, meu O negócio é a gente, tipo, fazer um corredor Das paradas do Agnello O cimento, as coisas Aqui, velho, 205 Ah, você vai cimentar isso aqui? É, eu vou cimentar, vou cimentar Tá faltando E o cimentado eles não quebram, né? De jeito nenhum Cara, eles não ficam batendo muito no cimentado, não, velho É só vir pegar, velho Tá aqui Ah, o que você trouxe, Agnello? Tá onde? 205 toras Ué, não, mas peraí, o cimento e a pedra Pedra aqui? Vai tá aqui agora a pedra, calma Deixa eu passar aqui, ó Tora Aí pedra tem, ó 30 60 Aí, ó Tá bom? Beleza Tem galho também, vai Galho, galho, galho Galho aqui, ó 7 Deixa eu dropar daqui E calcário você tem? 30 35 calcários Beleza Minério de ferro tem também Não, minério de ferro não precisa Videira e folha Videira precisa, videira e folha Leste um amiguinho meu aqui, ó Aqui eu vou morrer, galera Não, não, não Quem corre não morre Quem corre não morre Ah, que eu vou morrer Tem urso aqui Você jogou, Agnello Foi o que deu Foi o que deu, Galho Foi o que deu Nesse curso Você jogou, Agnello Salvando Ah, o Laux Quase que te deu Ela cutucada, Laux Sai daí, Laux Você tá tirando a bunda do urso Tem um urso, não Esse urso tá me perseguindo Faz mó cota, véi Morreu, morreu, morreu Morreu, eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Traz a galera aqui Não, não, eu não morri Quem morreu foi o urso, tá safe Não, eu perguntei do urso Essa é muito boa Quem corre não morre Ai, eu matei Pega Você tem espaço no inventário Tem carne e pele de urso Tenho E a carne é boa, né Aí, boa Não, é Dá os recursos aí Pra fazer as paredes lá, cara Não tem muito segredo, tá ligado É como se ele estivesse indo lá E colocando Não é que eu tô roubando O recurso de alguém Pra fazer uma armadura Uma arma, pô Tô construindo, véi Tentando construir Da melhor forma possível, véi Pra não ficar badara, zé Esse aqui pra ficar badara É rapidão Ô, Aguinaldo, é semente Eu dropei aqui em cima, Lima Nossa Eu tenho Eu preciso Joga aqui pra baixo Rapidão Não, pegaram, pô Ué É, não é Não é pra compro Sem querer junto com as outras coisas, Lima Semente? Tá com semente aí, cara? Pode ser que tenha ido junto Sem querer É, não tô Não tô Ué Você pegou lá em cima Eu deixei Tem um baú aí Miguelando semente aí, Aguinaldo Ah, Miguelar semente E eu lá vou mentir sobre isso Beleza Olha, agora tá muito fechado, velho Agora tá muito fechado Cadê a Aguinaldo? Tô procurando aqui, velho Onde ele deixou Eu dropei, velho Não, eu não peguei Peraí FF Semente, velho Eu tenho 51 semente Boa, 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 boa É isso aí, velho É isso aí, velho É isso aí Joga aí, Galca Eu vou tentar antes de começar ainda Aqui, ó Valeu Beleza Tá fechadinho Órdem iniciada Órdem iniciada Aqui, acabou Aqui, acabou Aqui, quem fez, fez Vem todo mundo pra base Pra gente não ter problema Tô chegando Ixi, se eu passar por aqui As coisas vão armar em mim? Não, se não tiver zumbi junto Nossa, me prendi O que que tá acontecendo? Ah, fica todo mundo no chão Vou deixar lá em cima As coisas que eu trouxe Nossa Morri Quem corre não morre Prédio Prédio, prédio Ah, eles tão passando Os grandes passos Os grandes passos Ó, eles passaram aqui Ó lá, ó Espaço Cara, tá vindo todo mundo Agora pelo lugar certo, velho Tá vindo todo mundo Pelo lugar certo Tá todo mundo apanhando Das máquinas Beleza, velho Beleza Alguém precisa? Eu preciso Deixa eu ver Onde você tá? Onde você tá? Trapei todos os meus Aqui em cima Descer Ó Vem aqui Tá me vendo? Tá Droopar aqui Tem algum lugar Que transforma a videira Em galho? Tem alguma dessas Tá, eu vou fazer mais galho lá então Ó, lá O que eu vou deixar aqui é você É fogo É fogo, rapaziada Tá pegando fogo ali já Você precisa de galho? Eu preciso É que eu dei pro... Ah não Deixa de bala de balista Aqui nela Bala de balista Tá safe, LED Obrigado Nossa, que avalto Tá Mas eu tô sem... É com galho, né? É com galho É galho É galho Tá cheio de galho aqui Eu trouxe É fogo, rapaziada Eu não tô de brincadeira não, velho Peste de ferro O bicho tá pegando lá, velho É muito fogo Mano, muito fogo, velho Eu vou apagar do outro lado ali Mano, não dá pra apagar aqui galho Cara, tem que dar Tem que dar Boa, bota aqui embaixo Aguino Que eu vou lá ajudar na contenção ali Não, mas aí tá... Aí eu tô... Eu apaguei aqui E o outro lado Nossa É Você viu, né? Nooooh Por cima, por cima Volta lá, volta lá Não dá pra sair aqui, cara É, agora, cara Não, deixa que eu... Deixa que eu me vi Pode deixar, pode deixar Acho que eu vou conseguir Nossa, consegui escapar Tô voltando aí Já, já apaguei, já apaguei Sim Mano, eles meio que estão atacando As contenções que você fez Pra obrigá-los a entrar aqui Tá, beleza Se eles estão atacando isso daí Boa Fiquei enchendo aqui Alguém fica enchendo aí Vou ficar aqui então Nossa, que que eu fiz aqui Que que eu fiz Meu Deus Cara É fogo É fogo É fogo Tô indo Nossa, o Zé Meningito subiu no... Meu Deus Nossa, o Zé Meningito tá no alto Aqui atrás tá de boa Já caiu, já caiu Já caiu Por que que tá tudo pegando fogo? Fogo apagado, fogo apagado Cara, quem puder... Os Zé Meningito, cara Quem puder aí... Nossa, mais fogo Nossa, tá tudo pegando fogo Isso é de bombeiro, gente Nossa, tá pegando... Nossa, corre lá Nossa Pegou tudo aqui Pegou tudo aqui Mano, perdemos aquela parte Perdemos Ali não vai ter como recuperar, velho Eu vou pular, eu pulei Cara, é... Só perdi meio life ali, velho Abriram as portas Nossa Pode pular, Lalete Pode pular, agora vai dar bom Nossa Rapaziada Relaxa, relaxa Foi bom enquanto rolou, rapaziada Foi legal nessa convivência Aquele bicho que explode tá aqui Cara, é a primeira só É a primeira linha de defesa que foi GF Calma Você... Dá pra pular lá e consertar um pouquinho mais Eu vou pegar galho pra... Ajudar mais Ficar longe da balista, né? Tô descendo com um monte de galho pra construir as coisas Cara, safe zola aqui, total Tá pegando fogo ali na direita Tá pegando fogo ali na direita Eu se dei uma tancada aqui Consegue? Consegue ali, Lalete? Eu tô colocando... Aonde? Aqui atrás, ó Deixa eu ver se consigo chegar aí É, o Gal tá mais perto, eu acho Nossa, o gigante de três cabeças Cadê? Cadê? Acabei de trombá-lo Ah, ele tá vindo Ele tá vindo Ele veio É, dia 10, rapaziada Meu... Pai do céu, velho Ele tá aqui, ele tá aqui Vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom Será que eu atiro? Vai tirar nele, hein Ué, atira-se Se você tem fracos pra atirar O que tem pra trocar, troca Cadê? Perdi ele O que é que eu fico embaixo despeitando ele? É, tem 17 balas 17 balas do que que você tem? De sub, né? Nossa, ele tá quebrando o fundo É arco e flecha É arco e flecha nos pontos fracos dele Fogo apagado, fogo apagado A balista tanca, uai E eu tô carregando aqui Mas tá acabando já Vai ter que fazer mais, velho Eu tenho 200 flechas pra ele, velho Nossa Aqui, ó É flechada É lançada Ó, ó, ó Ó como é que ele faz Ó, ó Aprende, ó Ó, ó Ai Ué Eu carreguei aqui Ah, ah, ah Ele tá pegando fogo Aí, ó É só um bichozinho Eu tenho medo não Nossa, nossa Nossa Uma em mim Uma Ai Solamente uma Ele vai morrer Mas ele tá fraco Ele tá fraco É que eu tô dando de dano nele, né? Nossa, é dano Tá quebrando é tudo aqui, meu Morreu 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 Eu falo, achei fácil, meu Lime, o Zé Meningiste tá aí Vem, Semo Pô, esse aí é muito fácil É muito fácil Ah, não tá até aqui não, Lau Solê esse bicho aí, danada Ai Solou 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 Nossa, alguém morreu Solou, pô Lógico que solou, Lime Eu só vi ele tinha batendo Alguém mais bateu nele Só que acho que minha lança não encostou nele Caramba, o alimento jogou demais, mano Ai, espada, né? É, justificou Quantos blocos ele quebrou? Dá pra saber ou não? Dois Ah, sei Era de cimento? Não, era de madeira Nossa, muito sério O Agnello não trouxe recurso suficiente Pra fazer cimento Caralho, velho Aí, aí é mais Pô, acho que deu uma lagada É, lagou, não tô conseguindo fazer nada É, se bobear Lagou mesmo Lagou, lagou, lagou Calma Vai voltar, ele volta Volta todo mundo morto É torcer pra não voltar morto Nossa, velho Que abalo, velho Nada, né? Nada, né? Nada, não Será que o gigante derrubou? Aqui resetou de A1 Não, nem brinca Existe o mundo, né? Ah, não Mas tá dedicado, não tá? Tá, tá dedicado O máximo que vai acontecer O máximo que vai acontecer é... É...